MÚSICA 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 Aí vem a parte que eu considero a mais incrível dessa história, não a mais, mas uma das, que é a parte da entropia. Se você pensar que chega eletricidade na sua casa e você usa ela na geladeira, no som, no seu estéreo, usa eletricidade para tocar a internet, enfim, a televisão, etc. Imagine se você tivesse que redevolver essa eletricidade para a companhia de eletricidade. Devolver. Eles te dão 100 kilowatts ou megawatts e você tem que devolver os 100. Isso é exatamente o que acontece com a Terra em relação ao Sol. Tudo que chega do Sol e energia para a Terra, a gente tem que devolver para o espaço e a Terra efetivamente devolve para o espaço. Aí você vai perguntar, mas como? Se o Sol chega, a energia que chega do Sol nós usamos, a gente aprende ela, aprendemos ela aqui. Bom, se isso fosse real, se você realmente prendesse a energia do Sol na Terra, a Terra ia virar um forno muito rapidamente. Para que ela mantenha o equilíbrio, esses 15 graus médios, temperatura em torno dela, tem que liberar para o espaço e ela libera. Toda energia que chega do Sol é liberada para o espaço. Então, o que nós aprendemos? O que nós pegamos do Sol? O que chega do Sol que fica conosco? Essa é uma pergunta que poucas pessoas se fazem. Eu aprendi isso num episódio do Veritasum, que é um canal muito interessante no YouTube. E ele fez essa pesquisa, foi perguntar para as pessoas, o que o Sol nos dá? A pessoa falou, ah, dá luz e calor. Luz e calor, certo. Mas o que mais? O que a gente faz com essa luz e calor? Ah, a gente usa e fica com a gente. Não, não fica com a gente. Aí quando você contrapõe, a pessoa fala, como não fica com a gente? Então, o que que fica? O que que fica da luz do Sol que vem para cá? Essa é uma pergunta essencial. Porque ela tem uma relação fundamental com a vida. Não pelo viés da luz em si, que ela vem do Sol, é de uma reação nuclear no coração do Sol, no centro dele. Não por esse viés, mas por outro, que é o viés da informação. A luz do Sol chega aqui como uma radiação plena de ordem. baixa entropia, baixa desordem, alta ordem, porque ela chega com essa frequência alta que ela sai do Sol. E quando a gente despacha essa energia de volta para o espaço para poder manter o equilíbrio de energia na Terra, a gente libera ela como calor, que é uma radiação de baixa, de alta entropia, desorganizada, e que volta para o espaço como, vamos falar assim, rejeitos. A gente aproveita o que tem na energia de informação e devolve desinformada essa energia para o espaço. Então o Sol é um doador de ordem, ele é um doador de informação. A energia do Sol que chega para nós, nós tiramos, a colheita que fazemos dessa energia é de ordem. E é isso que, por excelência, faz a vida. Então a fotossíntese apropria essa informação e empacota ela nas substâncias orgânicas, com a qual se constitui toda a cadeia alimentar, todos os ecossistemas, todos os organismos, todos os ecossistemas. Então essa é uma noção que não é muito intuitiva, de princípio. Você imagina, não, a energia do Sol a gente fica com ela, não ficamos, não podemos ficar. Agora que ocorre um pequeno desbalanço entre o que chega e o que sai, a Terra está aquecendo, está mudando o clima. E a vida que existe na Terra, nos ensina a teoria de Gaia, não permite isso, não permitiu por milhões e milhões e milhões e milhões, centenas de milhões de anos. A Terra teve um equilíbrio incompreensível, se você olhar outros planetas. A Terra é o reino do equilíbrio, o equilíbrio entre o dar e receber, entre o chegar e o sair. E o que a gente aprende aqui? Informação, é o que chega. E não é o que surge, eu falei há algum tempo atrás aqui, do amor e da fusão nuclear. E não é o que gera também o amor, porque o amor também tem que ter o equilíbrio entre o dar e receber, tem que ter o equilíbrio da radiação que surge ali, daquela fusão. E é também no nível da informação. Por quê? Porque a fusão do amor gera enriquecimento dos entes participantes desse processo de fusão. E é isso que o Sol nos dá, ele nos dá esse enriquecimento. Através dessa informação que nós colhemos, a colheita que a gente faz da energia solar, da informação na energia solar, a gente colhe essa informação, incorpora ela nas nossas teias de vida e descarta, devolve para o espaço o que já não serve mais. Então, é um processo de metabolismo da energia, fundamental, importantíssimo, sem o qual a biosfera não poderia se organizar da forma complexa como ela se organiza. É a partir da informação que chega na energia do Sol, desse enriquecimento que a gente gera e constrói. O Ernest Goethe, que é o suíço que faz agricultura no sul da Bahia, inventou um método, chamou isso de sintrópica, agricultura sintrópica, que hoje está sendo desenvolvido por muitos, inclusive o Filipe Passini, a Dayana Andrade, que eram alunas do Ernest. E eu penso nesse processo da luz que sai do Sol e chega aqui como um processo sintrópico, não entrópico. Entrópico é uma tendência que existe no universo, explica a termodinâmica da física, no qual tudo tende a se desorganizar com o tempo. Então, se você botar um copo, uma xícara com chá quente aqui na mesa e deixar, depois volta daqui 20 minutos, está frio o chá. Ele equilibrou. A energia que tinha dentro, calórica dentro do chá, se dissipou no ar. Esse é um processo de entropia, de desorganização crescente. Na vida, você tem o oposto, é o reverso. É um processo no qual, a partir daquela energia solar organizada, a vida é uma bomba de ordem, é uma bomba sintrópica. Ela gera nova ordem e organização usando essa energia, usando essa energia que chega do Sol, sem o qual você não poderia fazer isso, pelos princípios físicos. e a vida é uma bomba de ordem. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.